A rotina da Iorides de 54 anos começa às 5 horas da manhã. Levanta-se, arruma, prende o cabelo e coloca a farda. Mas não é para o trabalho, é para ir à escola. São mais de 20 quilômetros entre Goiânia e Trindade, todos os dias, para chegar ao Colégio Estadual da Polícia Militar Pedro Ludovico Teixeira. E lá, a caloura aos 50 se mistura aos adolescentes, com idades entre 15 e 17 anos. Terceiro B, descansar. Terceiro B, sentido. Ainda na adolescência, a Iorides largou o ensino médio para trabalhar. Foram 37 anos longe da sala de aula. Nesse meio tempo, ela tentou concluir, mas algumas perdas a fizeram recuar. Eu estava quase terminando, eu parei já no finalzinho, na época, que eu perdi meu filho e perdi meu pai em diferença de dois meses. Eu não tive condição de estudar e achei que não voltaria mais. E foi depois da Covid-19 que a Iorides decidiu retomar os estudos. Eu tive Covid, fiquei na UTI por alguns dias, e na UTI você tem muito tempo para pensar na vida. A Iorides tinha a opção de fazer o EJA, que daria todo o conteúdo do terceiro ano em seis meses. Mas ela fez questão de fazer o ensino regular para aprofundar o conhecimento e retomar um sonho antigo. Era um sonho que eu tinha para os meus filhos, que eu não consegui realizar. E através de mim eles estão se sentindo realizados. Tive apoio total. Eu pus muito defeito, porque eu tinha medo, porque aqui só tem adolescente. A idade mais próxima que eu tenho aqui é 18 anos. Eu disse, nossa, como é que eu vou fazer estudar com... Mas graças a Deus eu fui bem acolhida. A minha turma é uma turma maravilhosa. Hoje, estar nessa sala de aula é uma alegria para ela e uma riqueza para quem compartilha do mesmo ambiente. É um aprendizado muito grande, porque a gente ensina os conteúdos para ela e ela ensina muitas lições de vida também para a gente. Estudar com a dona Luís é uma honra para a minha pessoa, porque ela é uma pessoa muito educada. E apesar de eu ajudar muito com os conteúdos, mas a vivência, as experiências delas, ela sempre tem alguma coisa para acrescentar na nossa vida. Isso é uma coisa que me deixa muito grato e é uma honra estar ao lado dela. O colégio conta com quase 800 estudantes do ensino fundamental ao médio e abre portas para todas as idades. Nós abrimos portas, não só para o jovem ou adolescente, que é a rotina normal, mas para aquele que quer, como ela bem disse, recomeçar a vida. Nós não discriminamos nada e ninguém aqui na nossa escola. Depois de terminar o ensino médio, a Eurídeos vai tocar a vida na Bahia, onde quer cursar agronomia e continuar sendo motorista. Eu sempre tive o sonho de voltar para o interior. Então, eu tenho uma cidadezinha que lá tem um concurso público todos os anos e eu quero fazer, prestar um concurso para a prefeitura, para mim ser motorista de alunos interestaduais que vão para a faculdade, no caso, o estado que eu vou, é o Abaí. Então, eu levo aluno para Salvador, para Irecê, essas cidades assim. Nesse dia do estudante, Eurídeos comemora uma vitória para o conhecimento e até para a saúde. Eu estou reaprendendo a viver, depois que eu tive contato com os meninos, que eu venho para a escola. E está me ajudando em tudo, em tudo, literalmente. Inclusive, eu tinha uma farmácia completa em casa e os médicos já eliminaram tudo e perguntaram o que você está fazendo. Eu estou estudando. Nessa engrenagem da vida acadêmica, histórias como o da Eurídeos mostram que sonhos que parecem distantes podem ser realizados. Não quero parar. Eu estou com 54 anos e falo, quem desistiu por idade, não desista. Volta para a escola, procura um lugar igual eu. Graças a Deus, agradeço todos os dias de ter encontrado uma escola igual essa aqui. que agora, assim, eu sonho. Não vou falar que vou fazer uma faculdade, vou fazer um curso básico e vou cursar o que eu sempre sonho, que é a agronomia. Por mais que a vida nos pregue peças, não desista dos seus sonhos. Faça como a dona Eurídeos. Todos os dias, ou todo dia, é um dia novo, um dia de recomeçar. Então, nunca desista daquilo que você quer conquistar. A idade não é desculpa.